O Joãozinho é um menino maroto Joãozinho sim papai, comendo açúcar não papai Está mentindo não papai, abra sua boca Joãozinho sim papai, comendo açúcar não papai Está mentindo não papai, abra sua boca Joãozinho sim papai, comendo açúcar não papai Está mentindo não papai, abra sua boca Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau, não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas e começaram a chorar Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que? Acharam suas luvas, seus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau, vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida, mamãe querida, veja só, lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, seus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Ah, os três gatinhos são tão engraçados Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram e um caiu Au! Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram um na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram um na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Boa noite Vamo conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada João levantou e disse a Joana enquanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata João correu pra casa, correu feito um desesperado E Dona Roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Correndo o irmão, a sua mamãe lhe deu uma palmada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada Tô sentindo o cheiro de pãezinhos quentes Pãezinhos quentes, pãezinhos quentes Um por dois e dois e dois por três os pãezinhos quentes Se não tem meninas dá para os meninos Um por dois e dois por três os pãezinhos quentes Um por dois e dois por três os pãezinhos quentes Se não tem meninas dá para os meninos Um por dois e dois por três os pãezinhos quentes Veja só, você é linda Bochechas redondas, queixos com covinha Lábios rosinha, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito A preferida, professor, é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixos com covinha Lábios rosinha, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito A preferida, professor, é você? Sim, sim, sim! Bochechas redondas, queixos com covinha Lábios rosinha, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito A preferida, professor, é você? Sim, sim, sim! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem! Hoje contaremos a história do fazendeiro que jogava knick-knack Fazendeiro jogou um, jogou knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou dois, jogou knick-knack no meu sapato Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou três, jogou knick-knack no meu joelho Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou quatro, jogou knick-knack no meu lado Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Fazendeiro jogou cinco, jogou knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro jogou seis, jogou knick-knack com os galhos Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou set, jogou knick-knack lá do céu Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou oito, jogou knick-knack no meu dedão Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou nove, jogou knick-knack nas minhas costas Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então O fazendeiro jogou dez, jogou knick-knack em casa outra vez Com um knick-knack, periwack, tem um osso ao cão O fazendeiro foi pra casa então Esse fazendeiro é muito engraçado, né? Hahaha O fazendeiro jogou